O silêncio do secretário de segurança é um grito de confissão de erro na preparação e execução deste drama que resultou na morte de dois homens. Afinal, foi ele ou não quem deu a ordem de enviar os policiais para um teatro de operações desconhecido? Essa ação precisa ser muito bem explicada. Quem deu a ordem, quem montou a abordagem e, sobretudo, é importante tirar as dúvidas sobre a participação do secretário executivo da Casa Civil, que pediu uma ação policial após ser alvo de tiroteio quando pescava nesta região. A polícia não é objeto particular de vingança de ninguém.